Para nós, saneamento básico é prioridade e Lages, além de ter água de qualidade, é uma das cidades de Santa Catarina que mais aplica recursos nesta área. Os investimentos que a Prefeitura realiza por meio da Semasa nos complexos dos bairros Araucária, Ponte Grande e Caça e Tiro permitirão que Lages tenha em breve 70% da rede de esgoto tratada, um dos maiores índices do Estado. Isso é qualidade de vida para os lagianos. Semasa, Prefeitura de Lages. Prefeitura de Lages